Oi gente, começando mais um vídeo e hoje nós vamos fazer bolinho de aveia com banana. É um bolinho bem simples, rapidinho faz, espero que vocês gostem. Para essa quantidade, você vai precisar de uma xícara de 250 ml de aveia, uma xícara de banana amassada, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de rapadura, duas colheres de sopa de castanha de caju picada e uma colher de chá de fermento em pó para bolos. Aí é só colocar tudo numa vasilha e misturar muito bem, para depois separar os bolinhos. Essa receita eu peguei lá na internet, eu troquei alguns ingredientes, acrescentei a rapadura porque a rapadura ela dá um toque todo especial na receita, fica muito gostoso. Agora com o auxílio de duas colheres, vai modelando os bolinhos e coloca na forma untada para assar. Lembrando que o forno já está pré-aquecido, eu pré-aqueci meu forno em 200 graus. Agora é só levar para assar. Olha só como o dia que hoje está a coisa mais linda, olha esse céu, que coisa mais linda de Deus! Vamos lá que o nosso bolinho está pronto, olha só que perfeito, ele fica macio, ele não fica crocante, ele fica bem macio, douradinho por baixo, fica tudo de bom. Ficou no forno 35 minutos, mas depende de forno para forno. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!